Sou eu? Você que só pergou Você que não arrepi Se enquanto é durada Você se mudou Se enquanto é durada É só durada Depois que chegou Eu não sei o que mais 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 Agora é minha vez E o erro foi seu Por que foi me deixar? Não pude fazer nada Só chorar Ouvi Quando você falou Valeu demais Que pena Acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você que planejou Por que que não tá feliz? E quando eu chorava Você se enganou Pensou que até Já não gostava Depois que enxergou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei por bem O nome dele é Jorge Paz E agora um aperto de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais Não vou mais Me iludir Com você Eu não vou mais Não Não Me iludir Com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você que planejou Quem sabe Conta pra mim E quando Eu chorava Você se enganou Depois que enxergou Depois que enxergou Tarde demais Eu não te quero mais Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei por bem Tô bem Passou Me curei por bem Passou Melhor só do que mal acompanhado Tchau